Pessoal, ó, Shopping Valtier, popular, você vê o portão que eles falam, quando é banca, portão 15 tá aqui, ó, é a lateral, aí vocês vão ver reto aqui, ó, esse é o corredor do portão 15, tá? A banca dele tá logo ali, ó, passa o primeiro corredor, a banca dele tá logo ali, tá certo? Pessoal, tô na Malipa Atacado, vim gravar aqui pra vocês, aí estão as redes sociais, tudo certinho, tá? Ó, aí está o telefone pré-contato, desconsiderem esse endereço porque era o antigo deles, eu tô no Valtier Popular, banca 98, tá aqui, ó, vou focar aqui pra vocês, esperar o pessoal passar. Tô na banca 98, portão 15, tá? O corredor aqui é o 15, ó, você vê o corredor por aquilo ali, tá? Na porta, nesse pilar aqui, você vindo de fora, vai ter um número, aí você vem do número 15 e vem reto. Nas bancas, eles fecham às 9 da manhã e abrem às 2 da manhã, tá? Olha as peças que maravilhosas, gente. Tô aqui com o Anderson e ele vai apresentar aqui a loja pra vocês, olha, gente, mostrando pra vocês já na modelo, aproveitando porque nós vamos falar desse conjunto agora, olha isso, que linda que fica essa peça. Essa peça aqui tá saindo quanto, Anderson? 50. 50 reais. Tem tamanhos? É, esse é o tamanho único. Tamanho único. E ele tem uma cor, duas cores, né? Preto e rosê. Ah, tem no preto também e no rosê? Isso. Perfeito. Tamanho único, né, que ele já falou. Aqui nós temos os vestidos, né, várias estampas, como eu tô mostrando pra vocês. E aqui ele no manequim. Tá saindo quanto, Anderson? 45. P-M-G. Ele tem ali nas fotos também? Daqui a pouco a gente mostra aqui vocês. E aqui também tem um conjunto, olha. Ah, ó, o vestido aqui, que lindo. Olha isso. Maravilhoso, gente. E aqui nós temos também um conjunto, olha esse. Lindo, gente, lindo. Ele tem um decotezinho na frente, cropped e o shortinho. Várias estampas também, olha. Tamanhos? P-M-G. Tá saindo quanto? 35. 35 esse conjuntinho, gente. Também vamos mostrar pra vocês ali na modelo. Olha. Ai, que lindo que fica. Deixa eu focar aqui, aí. Olha isso. Anderson, vocês enviam correio? Envia correio e no ônibus também. Envia correio, envia no ônibus, tá? Somente dinheiro? Aqui na banca somente dinheiro e no site você pode comprar com cartão e ir até 10 vezes. Tá, tem no site aqui? Tem no site. Olha, gente, tem site. No site dá pra comprar com cartão, então? Dá pra comprar com cartão e até 10 vezes. E até 10 vezes, olha. Gente, tá compensado demais. Conheçam aqui a loja. Essas peças também tem, né, Anderson? Olha. Entrei no site. Elas estão no site? Perfeito. Perfeito. Olha esse macacão. Esse tá saindo quanto, Anderson? Esse tá na promoção, final de inverno tá 35. 35 esse macacão? Sim. Gente, olha. 35 o macacão, hein? Olha esse. Também 35. Também. Ele não tem aqui na banca, Anderson? Ele eu tenho na banca também. Tem? Acho que sim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, esse macacão aqui está saindo 35 reais em manga longa. Lindíssimo, lindíssimo. Com bojo. Como vocês viram aí na modelo. Eu vou postar a foto também aqui na lateral. Pra que vocês vejam. Boca Flare, ó. Lindo, lindo esse macacão. Tá saindo 35. Tem outras estampas. Tem liso também, né? E todos 35 reais, tá? Então compensa demais. Todos aí, ó. Com manga longa. É uma baita de uma promoção aí. De liquidação de inverno. Então, entre em contato com a loja. Eles têm várias peças lindas. Conheçam que vale a pena. Vou passar aqui pra vocês algumas fotos. Tudo certinho. Tá? Chamem eles no WhatsApp. Porque eles enviam correnta. Então compensa demais, né? Então, mais uma vez aí o contato. Tudo certinho pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.